Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo novidades do mundo do Free Fire, galera. Então se você quer ficar por dentro das novidades aí, das coisas, tirar dúvidas e tudo mais, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, que é sempre um vídeo melhor que o outro, né galera? E a gente tá trazendo aqui hoje, galera, a respeito do pacote de Elite, o passe de Elite, aliás, né? Sobre o passe de Elite. E aqui tá ele, que é o Retenção e Fúria. Você desbloqueando, né? Primeira vez, eu desbloqueei o Cavaleiro Mortal logo que a temporada do EP começar. Eu não entendi muito bem isso aqui não ainda, mas aqui tá falando que a pré-venda é de 29 a 31 de maio e você vai ganhar a recompensa exclusiva, que é essa caixa de loot à batalha final. Mano, na minha conta primária e no vídeo anterior que eu fiz, eu mostrei como eu peguei ela e tal. Se você não assistiu, o link vai tá aí no card, mano. E aqui, eu particularmente achei essa caixa de loot muito pequenininha, cara. Eu acho que ela tinha que ser um pouquinho maior, mas de boa. Vamos lá. Então, e também o que eu quero falar mais a respeito é de como você conseguir... Aí muita gente tava querendo o pacote da Caveira, o pacote do Mafioso aqui, ó, tá? Esses pacotes todos aqui, a partir do dia 30 de maio de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, até o dia 3 de junho, ele vai tá com desconto de 50%. Ou seja, a Caveira era 499, então ela vai tá bem mais barato. Então é a chance de você conseguir. Lembrando ainda que o site Recarga Jogos tá com uma super promoção pra primeira recarga que você fizer. Se você fizer 20 reais de recarga, você vai ganhar mais de 1.200 diamantes, porque 20 reais daria 610 diamantes na recarga normal. Com mais 110%, cara, então você vai tirar mais de 1.200 diamantes. Então é a chance, hein? E isso só é válido pras recargas feitas via casa lotérica, tá beleza? Se você tem dúvida, comenta aqui embaixo como funciona o site Recarga Jogos, que eu vou tá gravando um vídeo explicando certinho como você fazer essa recarga, beleza? Tá, vamos seguir aqui. Então vamos clicar aqui e vamos ver o que é essa promoção de 50% de desconto, mano. É a sua chance de você ter o pacote da caveira. Muita gente me pede aqui o pacote da caveira, mas infelizmente eu não tenho condições de mandar pra todo mundo, né? Mas agora você vai ter aqui a chance de comprar ele. Mano, aqui não tá mostrando porque eu já tenho aqui a caveira, mas ela tá com 50% de desconto. Eu comprei, se não me engano, acho que foi por 400 ou foi 399 diamantes. Então ela vai tá bem mais barata. Você olha aí na sua loja aí, aqui você vem aqui na nossa loja e olha aqui o que que tá aqui. Tá vendo aqui, ó? 50% de desconto. Tá, vamos ver o que tem mais aqui de 50%. Os que tem 50% de desconto, tem escrito 50% de desconto, tá? É, aqui no pacote, acho que vai ter, aqui ó, o pacote mafioso, 750, ele era mil, mil e alguma coisa, agora tá por 750. O roqueiro, 399, a roqueira, que é a pacote raver, 399, tá? E o evento exclusivo, que é esse aqui da música, que já a gente vai falar como que você vai conseguir ganhar a skin dela gastando bem pouquinho, cara. Bem pouquinho mesmo. Deixa eu só aproveitar já que eu tô aqui, vou recolher meu desconto diário aqui. Outra dica, galera, pra vocês conseguirem comprar aí, pra quem tem dúvida de como conseguir comprar as coisas baratas, é sempre tá vindo aqui nessa aba aqui do especial diário, porque aqui sempre tem desconto. Por exemplo, que o pacote comando, ele custa 1.500, hoje é que pra mim, no especial diário, ele tá com 60% de desconto. Então, eu vou pagar 600 diamante, caso eu fosse comprar ele, mas eu não vou comprar agora. Emblemas, caso você também queira, é... Tá, e é, completando o seu passe de elite, você comprou e não conseguiu fazer as missões, você pode comprar os emblemas. Ó, 10 emblemas, com 20% de desconto, vai sair por 240 diamante, tá ligado? Mas vamos voltar lá, vamos voltar aqui, vamos ver, ó. E outra coisa muito bacana que voltou agora aqui no Free Fire, é a respeito da Pantera, mano. Na Pantera, muita gente comprou só aquela skin que tava naquela promoção, né? Mas não ganhou o pet, porque você comprou só, digamos, a roupinha do pet, aquela amarela e tal. Mas como você não tinha o pet, então ele não ativou, tá? Muita gente achou até que tinha perdido aí o seu diamante, mas não, galera, porque você precisa ter o pet. E aqui eles estão vendendo o pet por 350 diamantes. No evento passado, o pet vinha quando você fazia uma recarga mínima de um diamante. Passou o período, você não conseguia mais, você fazia recarga, mas não ganhava ele. E agora ele veio pra você comprar por 350 diamantes. Mas vocês estão tão ligados que aqui também tá, tem aqui, ó, 350, 33%. E lá no banner, mostra ele a 400 também, né? A 450. Ó, muita gente comprou só esse aqui, ó. Isso aqui, mano, é só a roupa, tá? Você precisa ter ele primeiro, pra depois você ter essa aqui, pra você ter essa aqui. Muita gente comprou essa aqui e não ativou, não apareceu, porque você precisa ter essa. A mesma coisa é o cachorrinho, né? Tem essa skin aqui, aqui tem essa outra, mas você precisa ter ele. Você precisa ter o petzinho, que também foi dado lá na recarga, beleza? Então agora é a chance de você ter ele. É 350 diamantes, você vai comprar ele, automaticamente já vai ativar a sua skin dele, beleza? Por exemplo, eu não tenho ele, então não adianta eu ter comprado a skin, beleza? E aqui também é o desconto que eu falei, dos emblemas. Caso você não tenha completado o seu passe ainda, é a chance de você comprar aqui os emblemas com desconto de 20% até o dia 31. Então é só hoje e amanhã você vai comprar ele com desconto, tá? Aí você vai poder completar e pegar a última skin, caso esteja faltando pra você, ó, a caixa de loot que tem lá no passe de elite, beleza? O bônus de recarga, né? Lembrando também que quando você recarregar, vamos supor que você compre lá o 20 reais no site recarga-jogos, você já vai ganhar 10 caixas de arma dessa aqui. Você vai ganhar uma prancha, tá? E você vai ganhar também a mochila daquele pacote machine lá, tá? Porque você vai recarregar 600 diamantes, então você já vai ganhar tudo isso aqui, ó, que é o evento de recarga, tá? Vamos clicar aqui e vamos ver o que tem mais aqui. Vamos aqui no anúncio, pacote da pré-venda, aqui, né, falando sobre o que é o pacote da pré-venda. É interessante que você venha sempre aqui e leia esses anúncios, cara, aqui na aba anúncios. Porque aqui sempre tem falando como que funciona, o que você ganha, tem tudo aqui, ó, tá? A arma lendária M14 Cataclisma, também que tá lá vendo lá na loja, né, o prêmio da semana. Esse aqui, galera, muita gente tá juntando as bandeirinhas que estão espalhadas pelo lobby, tá? E esse copinho aqui de suquinho, você vai ganhar só a partir do dia primeiro, tá? Ó, hoje é dia 30 ainda, que eu tô gravando esse vídeo, então só sábado que você vai poder coletar esses copinhos. E também, esses copinhos, já diferente das bandeirinhas que vão estar espalhadas, esses copinhos você precisa ficar no top 10 pra você ganhar eles, tá? Que é o que tá falando aqui, deixa eu ver se tá falando aqui, o colecione toques pra trocar, deixa eu ver onde é que fala aqui, ó, aqui, ó. E também no dia 1 e 2 de junho, volta... Ah, cara, olha só que top! Dia 1 e dia 2 de junho, vai voltar os dois modos, o caçada noturna e o salto explosivo, cara, vai tá voltando, mano, se liga! Cara, eu não tinha visto isso, mano, então, no dia, aliás, sábado e domingo agora, vai tá voltando o caçada noturna e o salto explosivo, que da hora, mano. Mas vamos ver aqui demais, ó, a skin anjo da batalha, como eu falei, né, pra você tá comprando ela, você gira aquela roleta lá, e você ganha partes dela ou outros prêmios. Se você tiver partes repetidas, você pode trocar, tá? Então, eu vou clicar aqui em acessar, vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona ela. Eu tô, na minha conta principal, galera, eu tenho cabeça e calça pra trocar, eu vou deixar o código aqui embaixo, você entra lá e digita ele lá pra você tá trocando comigo, tá, ó. Aqui, ó, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, negociar, lá eu tenho a cabeça, eu tô querendo trocar por peitoral, mano. Então, se você marca assim, ó, eu tô enviando cabeça por peitoral, aí você vai clicar em conceder código de convite, ele vai gastar 5 diamantes, tá, e vai gerar um código. Esse código você vai mandar pra pessoa. A pessoa que for comprar, no caso, se você tiver precisando de cabeça e tiver peitoral e quiser trocar, você vem aqui, ó, requisição recebida, aí você vai digitar aqui o código, que vai tá aqui no comentário ou aqui na descrição. Você vai digitar aquele código aqui, vai dar ok e vai clicar em negociar. Aí você vai mandar pra mim um peitoral e eu vou te mandar uma cabeça, tá. A mesma coisa do meu sapato, eu tenho também pra trocar sapatinho. Então, se você também tiver, o código vai tá aqui embaixo também, você digita e coloca aqui que você vai tá ganhando aí o seu e a gente vai tá trocando, beleza. Deixa eu voltar pra cá e vamos continuar vendo aqui as novidades que tem aqui. O evento de guilda, né, galera, que você sabe que você ganha aqui, ó, 20 emblemas, 20 tickets de guilda pra você tá trocando. Pra vendo, a gente já falou, a semana dourada também a gente já falou, aqui, ó, aqui é o que fala que do dia 1 e 2, ou seja, sábado e domingo, se você ficar no top 10 em qualquer modo, você vai tá ganhando esses copinhos. Lembrando que vai tá de volta o salto explosivo, tá, e o modo caçada noturno. Então, você ficando no top 10 em qualquer um desses modos, também vai tá ganhando aqui o copinho de suco pra você trocar pela máscara, pela mochila aqui do dia dos namorados, ticket de arma royale, ticket de diamante, né, pra você trocar lá. E emblemas, caso você não tenha completado ainda o seu passo, beleza. E aqui, o bônus do meio do ano. Quando você for fazendo o login, você vai ganhando aqui as bandeiras e fragmentos do personagem no dia em questão, beleza. Beleza, até o dia, dia 3 de junho, tá. Então, você tem aí, hoje é dia 30 e ainda você ainda tem 5 dias pra você coletar aqui, beleza. E aqui são as trocas, né, que você, você fazendo a recarga, como eu falei, você comprando lá os 20 reais, você vai tá já ganhando isso aqui tudo. Você vai ganhar 10 caixas de arma, alma estelar, vai ganhar a pancha deuses da guerra e vai ganhar a bolsinha aqui, asas roxas, que é a mochila, beleza. Beleza, aqui falando sobre a troca, como que você vai trocar e o que que vai valer cada troca, beleza. E a recompensa de login acumulativo que eu acho que muita gente já deve ter que até completar. Essa é a minha conta secundária, eu ainda não completei ainda. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sanado aí suas dúvidas a respeito disso. E é claro, também falando aí das novidades que vem aí no Free Fire, que é o modo caçada noturna e o modo, é, é caçada noturna e o modo salto explosivo, galera, beleza. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou já deixa um like aí, comenta aqui embaixo sua dúvida a respeito tanto do evento anjo da batalha, como do evento aí do meio do ano. Comenta qualquer coisa aqui, vamos bater aquele papo, beleza. Eu sou o Marcelo Aponte, espero que você tenha gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus, fui!